Mais uma vítima do golpe das redes sociais, a venda através do Facebook. A vítima, moradora de Cacual, do bairro Novo Cacual, fez a publicação da venda de um freezer vertical com a venda no valor de R$ 1.700. Já de imediato, uma pessoa se apresentou como interessada, ligando no telefone que estava no anúncio e começou a negociar. Momento em que ele se aproveitava para replicar a venda nas redes sociais dele. Uma outra pessoa interessada teria então entrado em contato agora dessa vez com o criminoso e fizeram o acordo, com certeza, o valor bem abaixo do valor de mercado. Isso seria então um proprietário de uma loja de imóveis usados aqui na cidade de Cacual. Como o criminoso havia dito para a dona do freezer que assim que ele entregasse o freezer ele faria um PIX como pagamento, então o rapaz chegou na casa, conversou com a dona, ela entregou o freezer, entrou em contato com o criminoso sem saber e ele disse que ele estaria um pouco ocupado, que assim que desocupasse faria o PIX. Nesse momento, quem teria comprado o freezer já foi embora e depois que ela manteve o contato, já havia então se desligado o criminoso das redes sociais. Aí a vítima não consegue mais falar pelo WhatsApp, não consegue ligar, já que ela não recebeu. Mas provavelmente a outra vítima que estaria adquirindo teria pago para os criminosos o valor do freezer bem abaixo do valor de mercado. É um alerta que falamos todos os dias, quase que diariamente, estamos mencionando aqui, mas mesmo assim as pessoas ainda vêm caindo em vários golpes que a cada dia buscam os criminosos uma modalidade nova.